Quantos eram de fé Sementos amava aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outornos caindo secos no sol da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esporão A folha do não e tal que o medo da solidão O veneno meu companheiro desata no cantador E desembota no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda é vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos ama aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outornos caindo secos no sol da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esporão A folha do não e tal que o medo da solidão O veneno meu companheiro desata no cantador E desembota no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda é vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira Um olho cego vagueia procurando por um Um olho cego vagueia procurando por um